Olá, convido você a participar do TenderCast do mês de agosto. O nosso tema será Cachicone no Micoto, uma das 10 providências divinas. Teremos um momento doutrina com o reverendo Roberto Watanabe. Em feedback de eventos, vamos ouvir um pouco como foi o regresso das crianças à Diva. Também veremos como foi o curso de formação de líderes da Associação Infanto-Juvenil da TenderCast, realizado em agosto na sede missionária. Em próximos eventos, vamos saber como será o curso GAPO 21+. Em grupos de entidades, conheceremos um pouco da história da Igreja TenderCast do Artina. E no momento reflexão, conversaremos com os nossos convidados sobre o tema da live Cachicone no Micoto, uma das 10 providências divinas. E participe do nosso chat. Mande suas perguntas, suas dúvidas e comentários. TenderCast de agosto é nesta quinta-feira, às 20 horas. Esperamos por você! TenderCast de agosto é nesta quinta-feira.